Posto de habilitação. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior. Considera aprovada e solicita aos senhores deputados que a subscrevam. Presente reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e receber, discutir e votar proposições dessa comissão. Presidência passa a primeira fase da ordem do dia, compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre a posição sujeita a apreciação do plenário. Projeto de lei nº 2.111, barra 2015, tramitando em primeiro turno de autoria do deputado Elismar Prado. Dispõe sobre a concessão de benefício fiscal com o objetivo de apoiar programas de incentivo ao turismo no Estado e da outras providências. Indago ao relator da matéria, deputado Ivair Nogueira, se está em condições de emitir o seu parecer. Perfeitamente. Com a palavra o relator. Parecer para o primeiro turno do projeto de lei nº 2.111, 2015, de autoria do deputado Elismar Prado. A matéria em picos resultante do desarquivamento do projeto de lei nº 1.981, 2011, vindo e disposto a uma concessão de benefício fiscal com o objetivo de apoiar programas de incentivo ao turismo no Estado e dar outras providências. A proposição foi distribuída inicialmente à Comissão de Constituição de Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária, sendo distribuída também à Comissão de Desenvolvimento Econômico por decisão da Presidência, publicada em 7 de abril de 2016. Em análise preliminar, a Comissão de Constituição de Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto na fota substitutiva nº 1 que apresentou. Por sua vez, a Comissão de Desenvolvimento Econômico opinou pela aprovação da matéria na fota substitutiva nº 2 de sua autoria. Vem agora este órgão colegiado para receber o parecer nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 7 do Regimento Interno. Fundamentação. O projeto de lei em estudo objetivo é instituir concessão de benefício fiscal a contribuinte que repassar recurso financeiro ao Estado de Assistência ao Fundo de Assistência ao Turismo, FASTUR. O texto apresentado possibilita a concessão do desconto de 50% do valor de multas e juros referente a crédito tributário na dívida ativa ao contribuinte que optar recurso ao fundo. Observadas as condições que especifica, segundo o autor, o projeto favorecerá a produção turística do Estado, além de possivelmente resultar em benefícios para arrecadação ao facilitar o recebimento de crédito da dívida ativa. Em sua análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça entendeu não haver óbvio-se quanto à iniciativa para deflagrar o processo legislativo. No entendimento daquele órgão, o projeto não desrespeita a Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a chamada Lei de Responsabilidade Fiscal, visto que a receita proveniente da dívida ativa não seria receita tributária. Nessa hipótese, a concessão de benefícios teria que atender às determinações restritivas que a citada lei estabelece. Assim, a Comissão Jurídica concluiu pela justiça da constitucionalidade e legalidade do projeto. Com a finalidade de efetuar ajustes contra a técnica legislativa, modificar o prazo para inscrição de crédito em dívida ativa, flexibilizar a concessão de benefícios para ter o limite de 50% no lugar de 50% exatos e fixos. E, por fim, suprimir disciplinamente os honorários que entendeu não ser competente na legislativa estadual apresentou o substitutivo número um. Por sua vez, a Comissão de Desenvolvimento Econômico destacou que em Minas Gerais, apesar de seus diversos ativos turísticos, ainda explora de forma reduzida o turismo, principalmente o internacional. Assim, haveria espaço para maior desenvolvimento dessa atividade. Destacou a disponibilidade de crédito, pode ser fator para o desenvolvimento do turismo e entendeu que a matéria poderia se revelar proveitosa por buscar aumentar a disponibilidade de recursos para o Fastur. Ressaltou, porém, que o Fastur tem tido pouca execução financeira nos últimos exercícios devido às condições administrativas e comerciais. Entretanto, de forma a minudenciar as condições e os procedimentos necessários para requerer o desconto apresentado pela matéria, tal como para promover os ajustes próprios da técnica legislativa, apresentou o substitutivo número dois. O que é típico dessa comissão, cabe apontar que foi a matéria baixada em diligência da Secretaria da Fazenda, solicitando que é manifestar sobre a viabilidade e a oportunidade da referida matéria, considerando possíveis repercussões arrecadatórias e orçamentais. Para o órgão fazendário, em entendimento diverso da comissão jurídica, o benefício da matéria da dívida ativa enquanto submetido à disposição da lei de responsabilidade fiscal no que refere à renúncia da receita. Em especial, a concessão de benefícios na natureza tributária deverá ser acompanhada de estimativa de impacto orçamentário financeiro no exercício que deve iniciar sua vigência, bem como dois exercícios seguintes. Além disso, a renúncia deveria ser considerada estimativa da receita na lei de orçamentária anual, a LOA, demonstrando que não são afetadas as metas e resultados fiscais previstas na lei de diretriz orçamentária DO. Estar ainda acompanhada de medidas de compensação pelo aumento da receita. Assim, dentro do escopo de sua competência e entendendo que não foram apresentadas medidas de compensação determinadas pela lei de responsabilidade fiscal, a secretaria da Fazenda se manifestou contrariamente à medida do posicionamento que julgamos adequado. Além de fazer eco aos argumentos daquele órgão do Poder Executivo, cabe ainda agregar outro argumento. posteriormente, a emissão do parecer da Comissão do Desenvolvimento Econômico foi promulgada a Lei 22.765, de 20 dezembro de 2017, que institui a política estadual de turismo. Esse diploma, inclusive, em face da histórica execução baixa ou nula da FASTUR, não inclui a de somente política estadual de turismo. Assim trata de aspecto adicional por apontar a não ser razoável instituir o benefício pretendido pela matéria do Sobraná. Em face do esforço, somos pela rejeição do projeto 2071-2015. Senhor presidente. Em discussão, parecer. Inserce a discussão. Em votação, parecer do deputado Ivair Nogueira pela rejeição do projeto. Os senhores deputados que concordam com o parecer do deputado Ivair Nogueira permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer do deputado Ivair pela rejeição do projeto. Projeto de lei número 2954, barra 2015, limitando em primeiro turno, dispõe sobre a implantação do programa de assistência especializada em epidermólise bolhosa na rede pública de saúde e da outras providências. O autorito deputado Léo Portela indaga o relator da matéria, deputado Ivair Nogueira, se está em condição de emitir o seu parecer. Perfeitamente, senhor presidente. Aparecer para o primeiro turno do projeto de lei 2954-2015, o projeto de lei epíquico do autorito do deputado Léo Portela dispõe sobre a implantação de programa de assistência especializada em impedemólise bolhosa na rede pública de saúde. A Comissão de Constituição de Justiça em análise preliminar concluiu pela judicidade concernendo a legalidade da proposição na forma do substitutivo número 1 que apresentou. A Comissão de Saúde, analisando o mérito da matéria, opinou pela rejeição. Vem agora o projeto a este oito colegiado para receber parecer quanto aos aspectos financeiros e os segmentares de conformidade com o artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 7, alínea D do regimento interno. Fundamentação. O projeto Intela visa criar programa de assistência especializada em PIDER, moles e bolhosa na rede pública de saúde do Estado. Seriam oferecidos exames, consultas, medicamentos, atendimentos especializados com equipe multidisciplinar e promovidas campanhas para esclarecimento da população. A Comissão de Constituição Justiça, ao apreciar a proposição, afirmou-se aparecer que trata de tema afeta a proteção da defesa da saúde, que é só uma tédia de competência legislativa concorrente da União do Estado e do Distrito Federal, não encontrando no rol da iniciativa privativa. No entanto, a Comissão ressaltou, sendo o campo de atribuição do Poder Executivo, a criação do protocolo de atendimento de pessoas com epidermose bolhosa, por ser essa uma ação administrativa. Dessa forma, entendeu necessária a apresentação substitutiva número 1 por afastar os vícios jurídicos do projeto, uma vez que se pretende ao estabelecimento de uma diretriz para atuação do Estado, que deverá esclarecer e informar aos profissionais de saúde, os pais responsáveis e os portadores da doença em comento sobre seus possíveis tratamentos. A Comissão de Saúde, em sua análise de meta, destacou que o comando legal que se pretende instituir no meio substitutivo número 1 é inoportuno, uma vez que trata da ação instituída pela Lei 16.279.2006 e que também faz parte da rotina e da dinâmica das ações de serviços públicos de saúde do país. Portanto, por não vislumbrar a justificativa para que a proposição de estudo prospere nessa casa, opinou pela rejeição. Do ponto de vista financeiro orçamentário, aspecto que compete nesta comissão, analisar, verificamos que o projeto original e o substitutivo número 1 não cria despesas para o erário, uma vez que estabelece tão somente diretriz para a atuação do Estado. Posteriormente, a referida política poderá dar origem a programas e ações que demandarão recursos para a sua execução, os quais deverão ser previstos no plano plurianial de governador da lei orçamentárias anual. Entretanto, por se tratar de matéria inócuva que estabelece diretriz já existente, opinando pela sua rejeição. Esse é o nosso parecer. Em discussão, o parecer, inserce a discussão, em votação, o parecer do deputado, relator, deputado Ivair Nogueira, que opina pela rejeição do projeto de lei. Os deputados que concordam com o parecer do deputado Ivair Nogueira, permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer que define pela rejeição do projeto de lei. Essa presidência passa a terceira fase da ordem do dia, compreendendo a discussão e a votação de proposições desta comissão. Indago aos senhores deputados se alguma matéria é a ser apresentada nesta fase. Cumprida a finalidade da reunião e nada mais havendo a ser tratada, a presidência agradece a presença dos senhores parlamentares. Convoca os deputados, membros da comissão para a próxima reunião ordinária, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Legenda Adriana Zanotto